E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal E pra quem não se lembra, no último episódio a gente tá subindo por uma montanha muito treta para o Willis Porque a gente tá tentando caçar um general por meio dessas montanhas aqui do Himalaia Foda, foda, e agora a gente chegou nesse ponto aqui Já fazia 20 minutos que a gente tinha entrado na missão e pelo jeito não tava nem perto de acabar Por isso que eu decidi parar o último vídeo na metade e terminar hoje, ok pessoal? Bom, então vamos voltar aqui, eu estou com uma Sniper, com uma P4D6, que é tipo uma M4, beleza? E eu vou tentar matar aquele primeiro Zé Ruel ali Aí, aí, não morreu, filha da puta não morreu Ah, me viram, me viram, me viram, não viram, não viram, não viram Já foi por pouco Tem um cara apontando, ele tá vindo pra cá, velho, ai caralho Má decisão, viu? Eu acho que eu vou tentar matar os Sniper primeiro, afinal de contas eles vão me dar o dobro de dor de cabeça Apesar que tem um cara vindo Deixa ele vir, 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 pronto, pronto que ele vem Peraí Não, correu, correu Correu Tá, ai caralho, de onde você saiu, filha da puta? Ai, cacete, eu não vi esse aí, tem mais um bem perto aqui de mim por enquanto Mas o meu maior dobro de cabeça são os Sniper, então foi o seguinte, ó, um por um eu vou matar os Sniper Os Sniper que não erram tiro, esse filha da puta Eita, porra Ai, a granada, morri Caralho, não morri, não morri por muita sorte, eu vou tentar correr por onde eu vim, peraí Vai, 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 corre, 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 cura, cura, cura Boa, garoto, caverninha da segurança aqui Caralho, que ideia bosta, hein, eu matei o cara, mano, eu matei o cara mais errado possível Beleza, cadê o bazuquento ali, olha Ai, errei, eu tiro muito feiamente, muito Grada no pé, velho, caralho Tá, a estratégia aqui não tá caindo muito bem, eu não tô sabendo muito bem o que fazer, né, jovens Eles tão chegando Eu vou pegar você, tan, 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 ferrou Eu perdi Ah, me perdeu, sério mesmo? Caralho, eu sou muito vesgo, filha da puta Nossa, sério, eu sou o cúmulo do vesgo, eu errei 50 tiros seguidos Caralho, velho, a mira do Firecraft tem hora que ela é automática, tem hora que ela não é Ah, beleza, né, velho Ai, ai, caralho Vamos lá Deixa eu botar Ai, 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 filha da puta, só bomba no meu pé Que raiva Ai, cacete Ah, não, outra bomba, velho Ai, meu Deus Caralho, tá foda, hein, velho Meu Deus, velho, tá foda, tá foda Deixa eu me curar de novo Olha ali, ó, mais granada explodindo, caralho Os caras estão tentando se movimentar Eu preciso O meu maior problema ainda é o sniper Porque se eu aparecer aqui eu vou tomar tiro no meu rego Headshot em dois ali, moleque Headshot em dois Seus putos Ah, filha da puta Não adiantou nada O cara, eu explodi a vida do cara ali inteira e ele não morreu Uma beleza, uma bela snipada no coco Tá, eu preciso chegar até aquele outro lado ali Porque... Ai, ai, ai Eu preciso chegar até lá do outro lado Porque... Ai, caralho Eu quero a munição daqueles snipers, velho Ai, 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 morreu Morreu, não morreu, morreu Filha da mãe, velho Ai, ai, caralho, esconde aqui Vai, bora, bora que ainda tem tiroteio pra caralho aqui por rolar ainda Peguei Nossa, que delícia de tiro, hein Vamos lá Ai, munição aqui, ó Caja de munição tem aqui, ó Beleza Munição, medkit Estou equipado para matar todo mundo Inclusive já deve ter até foguete Foguete é para caralho Vou guardar foguete, moleque Tchau, trouxa Tomar banho, vai Arrumar o que fazer, rapaz Sou AJ Gale Ok Temos uma Eu estou vendo que tem alguém me vendo Mas eu não estou vendo quem está me vendo Mas eu estou vendo que ele está me vendo Ali, ó, peguei Estava na bazookades, né, safada Tomou tiro também no rabo Para ver se fica ligeiro Bora, vai Como é que eu estou de tiro? Eu estou bem de tiro Eu não sei porque ele está sinalizando Que eu estou com pouco Porque eu estou com tiro para cacete Qual que é o meu objetivo? Tá, é dar a volta por aqui mesmo Por essas cavernosas E chegar até naquela ponta ali Eu queria chegar até os snipers Para recuperar minha munição Mas não vai precisar Falando em munição, né Deixa eu pegar aqui Pegar um colete balístico Opa, quase caí, hein Mas já vim direitinho aqui, garoto Caraca, eu estou zica nesse jogo Alguém, moleque Meu Deus Bom Tem alguém para cá, ó Ih, espera aí O Tenente 1 agora está aqui Ai, ai, ai Agora ferrou Tá, eu não vou acertar a sniper Porque eu sou ruim pra caralho Na sniper desse jogo Beleza Consegui deitar um Nossa Estou levando o tiro aqui Até cansar, jovens Eu faço questão de matar primeiro, né Afinal de contas Você nessa metralhadora aí Tiozão Vai me dar dor de cabeça Pra caralho Tá, eu estou pegando o cara Na marcação Eu estou levando o tiro Até cansar aqui Não sei da onde Não, metralhadora é sua Cacete, filha da puta Não vem, não Otário Otário Nossa, que arrebento, rapaz Um segundo Pegou ele? Sim, peguei ele Ótimo Vou até ir te buscar Assim que terminar o café da manhã Você não faz ideia Do quanto é difícil Achar bacon pra essas bandas Câmbio e desligo Nossa, mano Sério Eu devia eu mesmo Matar esse Willis Filha da mãe Eu aqui me fodendo E o cara lá tomando o café da manhã É brincadeira uma coisa dessa, né Kirafo Darpão faz contrabandos regulares Na fronteira de Pátria Até Kirat É da porra Obrigado por voarem Céus O X, querido Quando encontrar Mais pontas soltas Subir uma Entra em contato Beleza Macho seja morto Missão completa Eu comecei no último vídeo Terminei nesse Ainda bem Porque senão eu ia ter 30 minutos de vídeo E eu não ia opar esse vídeo nunca Bom Já estou indo para mais uma missão Ali ó Do caminho dourado Então Você já sabe, né pessoal O vídeo vai terminando por aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E eu estarei esperando por vocês No próximo vídeo De Fair Cry Crater Eu queria agradecer pelo apoio de vocês Com essa série Espero que estejam gostando Desta maratona Que estamos tendo Agora Próximo ao final de ano Entre Natal E Réveillon Você é um entendedor E da próxima vez que precisar Fazer uma incisão Faça com um profissional Mesmo que sejam raros por aqui Sabia que por causa da sua mãe Eu financei uma turma inteira De estudantes Para estudar em medicina Em Singapura E eles nunca voltaram Acredita em toda essa ingratidão? Bom Lidou com as famílias deles Aqui em Kirat E meus contatos em Singapura Encontraram o final apropriado Para cada um deles Ai Aquilo foi gratificante Agora eu faço incisões Dos meus próprios furúnculos Gary Me traz uma casa E uma pomada de séptica Caralho O pagã é uma mistura de vilão Com Com Humor Que faz a gente se apegar ao vilão É foda Enfim pessoal Ai Filha da puta Filha da puta Que susto Eu espero Eu espero vocês no próximo vídeo Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau